Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson. E hoje eu trago pra vocês mais uma correção de PET avaliativo, né? Do quinto ano de Ciências, semana 1 a 4, né? O famoso PET 8 ou PET final. Antes de começar a correção, né, gente? Se inscreve aí no canal, conta a inscrição do quinto ano. Se você não fez a inscrição ainda, é muito importante a inscrição para o conhecimento do canal, então passa já agora. Deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, né? Naquele grupo de WhatsApp, né? Porque tem muita gente precisando da correção e não tem acesso ao vídeo, né? E ative o sininho pra ser que serão notificados, né? De correções do quinto ano e de outros vídeos meus. Então vamos lá pra que nos interessa. Semana 1 a 4, Unidade Temática, Matéria e Energia. Testão 1, né? Marque com X as afirmativas corretas sobre o consumo consciente dos recursos naturais e o descarte adequado, reutilização, reciclagem de materiais consumidos na escola ou na vida cotidiana. Então, né, gente? Tem que marcar afirmativas corretas, tá? Então, a primeira. Uma torneira pingando não aumenta o consumo de água? Claro que aumenta, né, gente, né? Você tá pingando na água tendo que um ralo, basicamente isso. Deve-se limpar pratos e panelas que contenham restos de alimentos com a torneira aberta jamais, né, gente? A torneira sempre tá fechada, você limpa, né? A torneira fechada, aí quando for lavar, que você pega a torneira. Ainda pra estar desperdiçando a água. A terceira tá certa, né? Pra limpar calçadas, luzes e vassouras de mangueira, evite usar mangueira ao máximo pra desperdiçar água, né? Evitar desperdiço de água. A quarta tá certa, né? A televisão deve ser desligada antes de dormir, porque tá desperdiçando energia elétrica, né? E a quinta também tá certa, ó. As pilhas e baterias devem ser descartadas em local apropriado, pois contém material tóxico que prejudica a saúde. Verdade, né? Tem que ter um descarte apropriado. Então, ó, a primeira errada, a segunda errada, a terceira certa, a quarta certa, a quinta certa, e a última tá errada também, né? Os produtos industrializados podem ser consumidos sempre, porque não contém conservantes, açúcar, são mentiras, né? Tem muitos conservantes. Dois, a produção de energia elétrica depende de água, que é um importante recurso natural. Não podemos nos esquecer de que a água é um recurso natural esgotável, né? A água doce, né? Ela é esgotável. Devemos economizar água e também energia elétrica. Complete com V se a afirmativa for verdadeira, e F se a afirmativa for falsa. Então, o gabarito ficou F, V, 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 F, né? Só a primeira e a última que são falsas, o resto é tudo verdadeiro. Exemplo. A primeira. Dormir com as lâmpadas apagadas não economiza energia? É claro que economiza, né? Dependendo do tipo de lâmpada, tem vários tipos de lâmpadas diferentes, mas sempre está desligado até economizando energia, porque não está sendo gasto. E assim vai. Questão 3. Em casa, nas lojas, nas ruas e na escola, encontramos objetos feitos de vários materiais. Plástico, papel, metal, etc. Para fabricar panelas, brinquedos, copos, portas, colchões, celulares e outros objetos, utilizamos materiais como papel, plástico, metal, etc. Alguns deles são feitos de vários materiais. Relacionadas com números. Então, tem que relacionar. Um celular, dois pratos, três colchões, quatro televisões, cinco carros e seis brinquedos LED. Vamos lá. Então, ficou o gabarito. Seis, um, cinco, dois, quatro, três. Por exemplo, o brinquedo LED é feito de plástico, né? Certo? Já o plástico e bateria, é o celular. Aço, plástico, alumínio e borracha, é o carro. O vidro é o prato. Plástico, ferro, alumínio, copos, zico e silício, vai ser a televisão. Espuma e mola só pode ser o colchão, né? Questão quatro. Nutrientes ou substâncias encontradas nos alimentos. Necessários ao crescimento e ao desenvolvimento do organismo. E a manutenção da saúde. Existem diferentes tipos de nutrientes no organismo. Complete as frases com nutrientes adequados de acordo com o quadro a seguir. Então, tem que completar algum carboidrato, gorduras e lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais. Olha aí o gabarito aí. Então, os sais minerais desempenham funções vitais do nosso corpo, como formação de ossos e dentes, construção muscular e coagulação de sangue. Proteínas, repõem células e tecidos e são responsáveis pelo crescimento, construção do corpo. São as principais fontes de energia para o corpo. São encontrados alimentos como açúcar, pães, macarrão, batata e mandioca são os carboidratos. As gorduras e lipídios também fornecem energia ao corpo. São encontrados alimentos como óleo, leite e amendoim. As vitaminas ajudam no bom funcionamento do organismo. Então, é só você pausar aí e botar aí no seu peixe. Questão 5. A pirâmide alimentar é dividida por vários livros, né? E cada um deles corresponde a um grupo de alimentos. O tamanho de cada degrau é proporcionar a quantidade de alimentos que devem ser consumidos em uma dieta equilibrada, né? Todos os alimentos têm que ser consumidos, né, gente? Só que tem que ser alguns consumidos de forma maior e outros de forma menor, né? Beleza? Complete a tabela a seguir, nos espaços indicados, com o nome de um alimento de cada grupo. Então, beleza, ó. Aqui primeiro vão ser cereais naturais, né? Vocês podem botar aveia, né? É um exemplo de cereal natural. Aqui vai ser alface, maçã. Aqui não está cereais verduras, pode botar qualquer verdura, qualquer fruta aqui. Aqui leite, né? Pode botar peixe também, carne, ovos. E aqui em cima o arroz, né? O arroz vai ser botar no ápice ali, né? No álcool da pirâmide, porque ele é muito carboidrato puro, né? Então, pode consumir muito em grande quantidade. Tem que diminuir. Questão 6. As figuras nos mostram os ovos de reprodução do homem e da mulher. Marca a opção que contém apenas nomes de ovos da família que eu estou feminino. Só feminino. Só feminino é A, né? Vulva, vagina, útero e ovário, né? Na B, falar testículo já está fora. Na C, testículo está fora. Na D, pênis está fora, né? Então, só pode ser A, a resposta da 6. Questão 7. Completas lacunas com as palavras do quadro. Então, beleza, né? Ó, planetas é o primeiro, né? Corpo celeste sem luz, circulando em volta ao Sol. Segundo é satélite natural. Corpo celeste que gira ao redor do planeta. Terceiro, galáxias. Aglomerado de corpos celestes. Gases e pura no universo. Quinto, estrelas. Corpo celeste com luz própria. E seis, né? Sistema solar. Conjunto formado pelo Sol. E os demais corpos celestes. Que giram ao redor dele. Leia a tirinha, né? Questão 8. Tem que ler a tirinha. Qual o movimento que a Terra realiza? E é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Só pode ser a rotação, tá, gente? Qual a duração desse movimento? Moleza, né? É um período, né? Aproximadamente de rotação é de 24 horas. Qual o nome do movimento que a Terra realiza em torno do Sol? Translação. E qual a duração desse movimento? Por volta, né? Cerca de 365 dias, né? Que chamamos de ano. Então é isso, gente. É o Nacional de Correção de PET Variativo. Quinto ano. Ciência, né? Semana 1 a 4. Então não deixa de se inscrever no canal. Muito importante a inscrição de vocês no canal. Não foi se inscreva ainda? Se inscreva agora. Olha aí na tela, ó. PET é variativo. Playlist, né? Vai lá e clica aí. Faça a correção de todas as matérias de PET variativo. Tem tudo. Até educação física. Tem tudo. Então vai lá e faça a sua correção. Professor, já fiz? Faz aquela revisão. Bons estudos.